O Formação Premium foi criado para suprir as necessidades básicas do estudante ou profissional da área da arquitetura. Um pacote de soluções que vai lhe ensinar a criar seus projetos com apresentações mais profissionais, seja para o seu professor ou para o seu cliente. O pacote Formação Premium te dá a opção de escolher a forma como você vai criar o seu projeto, seja no AutoCAD ou no Revit. Esse pacote também te ajudará na criação de maquetes eletrônicas de forma prática e objetiva para quem está iniciando no assunto e deseja resultados rápidos. Ah, e ele ainda contempla o curso mais queridinho do momento para a realização de visualizações em vídeo, o Lumion 3D. O Formação Premium conta com cinco programas básicos e obrigatórios que vão te ajudar em muito na sua caminhada no mundo da arquitetura. Você pode adquirir seu pacote prêmio para assistir no DVD de forma offline ou para assistir através do nosso portal online. Somos associados à BED e todos os nossos cursos são certificados e validados pela e-certificados, onde o seu coordenador terá acesso a um link onde ele poderá checar a autenticidade dos cursos que você realizou conosco. Ah, você também terá direito ao acesso ao nosso grupo Tira Dúvidas exclusivos no Facebook com todos os nossos professores. E não se esqueça que você ainda pode dividir o valor da sua compra em até 12 vezes no cartão ou ganhar 10% de desconto no pagamento à vista no boleto. E fique tranquilo, você terá até sete dias para acessar e provar o conteúdo dos nossos cursos. Se ainda tiver alguma dúvida, basta deixar aqui embaixo o seu comentário, ok? Então, te espero nas nossas aulas. Tchau, tchau!